Mais uma vez, boa tarde. Quero agradecer a Bianca Vieira de Machado da Rosas. É isso mesmo, não é? Isso. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Vereadores aqui presentes. Gostaria de agradecer que essa comissão parlamentar de inquérito tem finalidade de apurar a aventuração da infração política e administrativa do profeta municipal praticada com tradições de despesas de licitações dos números 65, traço 2021 e 10 de 2022. Ocorrências públicas de número 4 de 2022. A demanda é denunciada do protocolo CMP número 759 de 2022 pela eleitora senhora Silvana de Mílias de Sousa Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer fatos. Informo que o depoimento será gravado. Ao final desse depoimento, será expresso o seu termo de depoimento. depoimento deverá ser assinado por todos nós. Ok? Antes de passar as palavras a nossas oratórias, senhoras vereadoras, Maria Vicentina, informa que perguntas iniciais foram elaboradas no conjunto de todos os membros da comissão. Algumas perguntas, algumas dúvidas? Senhora, alguma dúvida? Não. Ok. Podemos iniciar o seu depoimento. Passa a palavra à senhora relatora. Boa tarde a todos. Boa tarde à Bianca, contadora. Boa tarde. E, doutor Leandro, demais vereadores aqui presentes, César, doutor Reginaldo, comissão aqui da CPI e demais funcionários. Doutora Bianca, tem, então, uma leitura aqui, de uma advertência contida na Lei nº 1579, de 18 de março de 1952, que constitui artigo 4º, inciso 2º, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito. Pena do artigo 342 do Código Penal. Sim? Sim. Podemos começar? Sim. Qualquer dúvida, a senhora pode pedir, que repita a pergunta ou peça algum outro tipo de esclarecimento. Ok. Certo? Então, vamos lá. Bianca, quem solicitou que você fizesse aquela nota explicativa sobre a devolução da verba de transporte escolar à devinda do convênio estadual? Na verdade, assim, na época que foi feita a nota explicativa, o contador em exercício estava de férias, estava gozando de férias, e como a gente já tinha feito a prestação de contas, o Estado faz algumas correções. E daí, para que ficasse mais clara a nota explicativa, a pessoa que estava corrigindo lá foi me orientando para que eu conseguisse concluir, porque não tinha como esperar ele voltar, como eu que estava em exercício. Aí, eu fui montando conforme orientação. Mas, na verdade, sim, ele já estava em andamento. Aí, eu só finalizei por conta das férias. Você tinha conhecimento que convênio estadual previa a devolução no fim de cada semestre? Como que é? Desculpa. Você tinha ou tem conhecimento que um convênio estadual previa ou prevê a devolução no fim de cada semestre? No caso específico, seria o convênio estadual para transporte escolar dos alunos do Estado e que, no primeiro semestre de 2021, não teve aula por conta da pandemia. Então, você tinha conhecimento que deveria fazer a devolução desse dinheiro que veio através do convênio estadual ao final do semestre? Na verdade, sim. Eu tive o conhecimento no final daquele ano de 2021 mesmo, porque, como anteriormente, eu trabalhei na tesouraria e a gente que fazia as transferências. Então, por esse motivo, eu sabia. Mas, de prazo em si, não. E por que a verba não foi devolvida ao final do primeiro semestre de 2021? Na verdade, eu acredito, porque, assim, em 2021, era um ano de pandemia, e, então, nós estávamos aguardando orientação do próprio Estado como fazer. Se ia poder utilizar o recurso no segundo semestre ou não, ou se teria mesmo que fazer a devolução. Entendeu? Tanto é que, no e-mail que está anexo ao processo, acho que foi lá no finalzinho de novembro, se eu não estou enganada. Quem era o servidor responsável pelo referido convênio? Servidor responsável pelo referido convênio? Que acompanhava o convênio dentro da... Gestor, você fala? É, gestor. Olha, não tenho esse conhecimento. Uma vez constatada a falha, e tendo sido os empenhos iniciais do contrato referente à dispensa 65, 2021, anulados em 22 de 12 de 2021, e novos empenhos emitidos na mesma data da anulação, por que a nota explicativa com justificativa só foi feita em 26 de 4 de 2022? Por conta da prestação de contas, que foi quando a gente corrigiu e enviou novamente. Por conta da prestação de contas que estava sendo finalizada. Pergunta número 6. Por que a nota explicativa não foi feita pelo servidor efetivo e concursado no cargo de contador orçamentista? Na verdade, assim, inicialmente, ele chegou a fazer, ele enviou a prestação de contas. Aí, que nem eu falei, ele vai para a correção, aí o moço me orientou que tinha que fazer algumas alterações. Porque como nós trabalhamos com ordem de pagamento, empenho, ele tinha feito mediante isso. Foi anulado contabilmente a ordem de pagamento tal, e assim foi. Só que o Estado em si, para ele, o que é importante? Fechar o montante da nota, da nota fiscal. Então, aí, eu fui orientada a fazer dessa maneira. Por isso que foi finalizado comigo. As perguntas aqui já se encerraram. Alguém da comissão? Doutor? E algum? Aos vereadores, comissão? Tem alguma coisa para perguntar? Vereador? Bianca, você quer colocar alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Então, eu declaro encerrado o depoimento. Aqui... E aí, boa tarde. Obrigado.